Deixa eu colocar aqui um áudio do meu amigo querido Charlão Cowboy, direto de São Paulo E ele mostrou algumas coisas interessantes aqui que eu vou mandar pra vocês, vou mostrar pra vocês Deixa eu colocar o áudio dele aqui Então, vale a pena vocês ouvirem E eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir Peraí, é, eu vou abrir aqui enquanto ele tá falando Depois eu vou mostrar, não dá não Vamos lá, vamos ouvir o meu amigo Charlão Fala Chico, meu irmão, tudo bem? Beleza E ele mandou mais cedo Vou deixar um vídeo aqui, algumas fotos pra você Das moto faixas aqui em São Paulo Hoje eu tô aqui, rodando aqui na Avenida dos Estados É mais uma avenida que eles incluíram para a moto faixa, né? E tem funcionado bem, Chico, tem diminuído bastante as estatísticas de quedas aqui Começou lá pela Avenida 23 de Maio, Rubemberta, né? Sentido aeroporto de Congonhas Depois eles implantaram na Avenida dos Bandeirantes Agora já tá na Avenida dos Estados Na Ricardo Jaffé Então tem funcionado bem a sinalização Tanto pra moto respeitar o carro na mudança de faixa Olha que legal, gente Tanto pros carros também respeitarem as motos aí na mudança de faixa Bem legal Vou mandar umas fotos nos vídeos Se você quiser colocar na live aí mais tarde Comentar sobre o assunto Fica à vontade Um beijão, irmão Ficar com Deus aí Tchau, tchau Beijo, Charlão Charlão que é meu amigo E um amigo querido E gente, olha que legal Eu sou muito... Eu desejo muito que essas motofaixas se espalhem pelo Brasil Assim como as prefeituras Os prefeitos da sustentabilidade, entre aspas Espalharam de ciclofaixas no Brasil Mesmo que sejam ciclofaixas do Vascão, né? Do arrasta pra cima Rapaz, a galera do Vasco vai ficar chateada comigo Vou parar Meu vizinho Cacá Que eu mando beijo Cacá, ele é vascaíno, velho Rapaz Eu tô sacaneando porque o Cacá é vascaíno Eu quero que ele fique chateado comigo Eu vou parar de brincar com a galera do Vasco, velho Eu faço isso porque meu vizinho Cacá é vascaíno doente, velho Mas vamos lá Ó Teve um monte de prefeito de zerda No Brasil inteiro Que espalhou um monte de ciclofaixa, né? Eu não sou contra ciclofaixa, não Eu sou a favor Mas tem prefeito de arrasta pra cima Que botou uma ciclofaixa Eu vou fazer um vídeo Eu vou fazer Prometo Prometo Tô aqui me comprometendo com vocês Eu vou mostrar as ciclofaixas arrasta pra cima daqui de Salvador Eu vou fazer um motovlog E vou mostrar assim Você teria coragem de andar numa ciclofaixa dessa aqui? Pra favorecer o povo de baixa renda Que só pode andar de piscreta Mas na realidade é simplesmente pra constar É só pra ficar bem na foto Porque a ciclofaixa tem um piso Que vira quiabo quando chove É posicionado num lugar muito perigoso na via Porque o carro pode fazer strike em você Inclusive tem um monte de acidente por causa disso E os ciclistas sequer pedalam ali com medo Mas os prefeitos espalharam isso aí em prol da sustentabilidade Que de sustentável não tem absolutamente nada É muito arriscado inclusive Mas existem sim ciclofaixas que são muito bem posicionadas E fazem sim Fazem sentido Mas a maioria das ciclofaixas Pelo menos onde eu moro e onde eu já vi Não tem essa funcionalidade São até perigosas Então eu gostaria muito que os prefeitos das cidades As principais cidades do Brasil Tivessem essa iniciativa da prefeitura de São Paulo De colocar também Da mesma forma que eles criaram Essas ciclofaixas que só estreitaram as vias Deixaram o motociclista mais apertado Também porque o ciclista tem seu espaço Mas deixou o motociclista mais apertado ainda Porque muitas grandes capitais e metrópoles Dependem dos motoboys Para a cidade circular Então que espalhem também essas ciclofaixas Que façam essas ciclofaixas Porque essas ciclofaixas vão preservar muitas vidas Muitas vidas vão ser salvas por causa disso Eu infelizmente num vídeo que eu falei de ciclofaixa Eu li um punhado de gente criticando a ciclofaixa Eu nem acredito que eu li isso Sinceramente Essas pessoas que criticam a ciclofaixa Elas são realmente pessoas fora da casinha E a gente tem que ignorar essas pessoas Ignorar por completo Porque são pessoas que realmente não tem bom senso Obviamente que a grande maioria preza ciclofaixa Entende a importância da ciclofaixa Sabe sim que elas preservam vidas E além de aumentar o fluxo dos motociclistas E escoar toda a produção da cidade Ou seja, prestação de serviço, produto O que é que seja Agiliza E faz com que a cidade se movimente Através dos motoboys e motociclistas Então é muito bom Que se espalhe no Brasil inteiro Eu já falei uma vez Essa é a segunda vez que eu falo aqui Das ciclofaixas Das motofaixas na realidade Essas motofaixas Elas tem que se espalhar pelo Brasil E tomando exemplo de São Paulo Parabéns à Prefeitura de São Paulo Que está colocando essa motofaixa Que isso seja repetido em várias cidades Tá aí Muito bom Parabéns à Prefeitura de São Paulo Tá aí meu amigo Charlão Me mandando essas fotos Olha que legal, gente Eu queria muito que estivesse aqui na minha cidade Vamos ver o vídeo aqui Do meu amigo Charlão Aí Chicão Charlão, tudo bem? Vou deixar um vídeo pra você aqui da motofaixa Eu tô em São Paulo aqui hoje Tô na Avenida dos Estados aqui A motofaixa deu certo aqui Começou lá na Avenida 23 de Maio Rubem Berta Passou pra Avenida dos Bandeirantes Já tá na Avenida dos Estados Tá expandindo aqui Em São Paulo Então, motofaixa bem legal Galera tem exclusividade aqui pra passar Tá vendo? Ele diminuiu bastante aqui as quedas aqui Pois é Beleza? Salva vidas O vídeo aí tá Sem música, sem nada Se quiser colocar na live mais tarde Bem bacana aí, ó Pra galera ter uma ideia aí Do que é a motofaixa Valeu Chicão Feito o meu amigo Charlão Um beijo E eu vou postar também no meu Instagram Tá? Vou postar lá no meu Instagram Quem quiser me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda E que isso se espalhe por todo o Brasil Tá? E que nós motociclistas Por favor, espalhem essas informações Você que tá numa cidade que não tem motofaixa Exija isso Cobre dos vereadores da sua cidade Cobre Porque os prefeitos Eles têm aquela sanha De mostrar De ser populista E mostrar que Tem um monte de ciclofaixa Porque é um prefeito sustentável E aí Muitas dessas ciclofaixas Nem são utilizadas Porque são inseguras Porque eles pintaram Botaram a tinta lá Que não é a tinta apropriada Pra servir como uma faixa De ciclista Porque quando chove Basta cair uma gotinha de chuva ali Ou molhar Aquilo ali vira um sabão E cai Gera perigo Inclusive quando essas faixas Essas ciclofaixas Elas cortam Cruzamentos Aí o motociclista Ele passa numa ciclofaixa dessa Num período de chuva E ele cai Simplesmente porque Além de derrubar ciclistas Derruba também motociclistas Então que os prefeitos Eles façam Essa motofaixa E que você cidadão Cidadã Cobre dos vereadores Da sua cidade Cobre Cobre do prefeito Cobre dos vereadores Cobre dessas pessoas Desses legisladores Da sua cidade Pra que se espalhe isso Parabéns aí A cidade de São Paulo Salvando vidas aí E que isso se espalhe Pelo Brasil inteiro Agora O que é bom mesmo Não é espalhado Pra você ver Ainda mais esse ano Que é ano eleitoral Esse é o momento De cobrar Tá gente Cobrem Música Música Legenda Adriana Zanotto